Este mundo vai passar, tudo aqui vai ter o fim Eu te peço, ó meu Jesus, que não esqueça de mim Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Jesus Vai queimando o rei das trevas, nós queremos a tua luz Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Jesus Vai queimando o rei das trevas, nós queremos a tua luz Meu Jesus, olhe teu fogo pro inimigo não trair Meu Jesus, olhe teu fogo pro inimigo não trair Porque ele é astuto e passeia por aqui Porque ele é astuto e passeia por aqui Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Jesus Vai queimando o rei das trevas, nós queremos a tua luz Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Jesus Vai queimando o rei das trevas, nós queremos a tua luz Te agradeço, ó meu Jesus, por ouvir o meu clamor